Oi, oi pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os três pedais do piano. Ele pode passar um pouco desapercebido para quem não conhece, mas ele é essencial para a vida de um pianista. Para entender isso, a gente vai entender como é que funciona o piano. A gente tem uma fileira de teclas, a gente tem uma fileira de cordas que estão aqui atrás, uma fileira de martelos, cada tecla tem uma corda correspondente, e cada corda tem um martelo correspondente e um abafador correspondente. Quando eu tecla a tecla, o martelo bate na corda e a corda vibra. E para que serve os pedais? Beleza. O pedal da esquerda, esse aqui, é chamado de surgindo. O que ele faz? Chega aqui em cima. Ele aproxima os martelos das cordas. Pisei, despisei, pisei. Então, quando eu toco, o som sai um pouquinho mais suave. Pisei na surdina. O pedal do meio, ele encaixa aqui. E ele é chamado de abafador. O que ele faz? Dá uma olhada ali em cima. Existe essa fileira aqui de velcro. Então, quando eu aperto nele, ele coloca um velcro entre o martelo e entre as cordas. Então, quando eu toco, o som sai muito mais suave. E agora, o pedal mais usado nos pianistas. É o pedal do direito. Se vocês forem olhar aqui no piano, esses abafadores aqui vão se desencostar das cordas. Tá. Então, qualquer tecla que eu teclar aqui, o martelo vai soar e esse som vai continuar se reproduzindo. Tchau. 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 Amém.